Me joga e joga no espalho, faz chover como eu sempre quis Me solta 10 com a faixa e as prata, adulto nem jogando em Paris CMT, caixa, lixão, não deixava, só choque de chão, acho aqui de milhão Joker, o game, gingadinho, Anderson, Jordan, sou James Quem é fora do GTA, a minha rimba é reta Eu não sou o TJ, não morro na sua cara e roubo sua bicicleta Pode ter certeza na sessão, já que é bicicleta Todo mundo odeia o Brenos na Maicão Odeio o Brenos na Maicão Verso que é bom, cê sabe, na sessão Até porque no freestyle seu rap não é tolte É porque ele dá um fuminho, não me encoste, ô Big Smoke Pode tá, eu chego sem importo Certeza que cê quer me gastar com o boné de atendente do Bob's Pode ter certeza, mano, que não é hilária Hoje cê morre, mano, nessa conta imaginária Conta imaginária, rima já ouça, atendente do Bob's Você é painel, atendente do Bob's, ponja, né Joe Eu faço rima, cê sabe que é o que eu faço ganhar do peito Paga o que me deve, bro, paga o que me deve, bro Já que é abacaxi, meu puta, hoje cê tomou um couro Pode ter certeza, mano, que cê não aguenta CJ de GTA, hoje você se orienta CJ de GTA, rima se adota Você não é CJ, a pronúncia, Mordecar, cê é mulher da CJ E só pra exterminar trutão, cê sabe que eu mando no bang E não é porque você babar ovo dos caras do Rio de Janeiro Que no GTA cê faz código do tanque Fala de banco, aqui cê mete banca Sabe que eu vou rimando, meu mano Agora aqui é sem viagem, até porque Sem falar de banca, cuzão Já farei, já disse, não adianta meter mala sem bagagem Rima que é boa, chega é eficaz De certa forma, sabe que eu já vou rimando, mano Contornando o verso, agora acabo com a sua paz Vira de novo Prodato, tio Prodato, tio Prodato, tio Prodato, tio Sabe que aqui você fugiu, até porque A Brenis, chega rimando Manda ideia que até repercutiu Até porque as merda de rima que você fala Aqui na roda nenhum repercutiu Procabeiana, procabeiana Tio, você falou que mimaro, cê sabe Na rima agora que meu mano vai pro calabouço É que mimaro porque eu sou magrinho Você fudeu porque a força vem do osso Tio Sabe você vem rimando agora a tolerância É que mimaro, ele é fresco hoje em dia Porque é que mimaro na infância Olha, o assunto é Naruto E minha rima já corrói Eu vou morrer igual Neji A família dos rejeitados morrendo igual herói Tio, isso que disseram que eu sei Por isso que cê dá pata Na verdade, mano, você pode ser até da minha palinagem Mas cê tá com igual Hinata Não, na verdade é coffee Corre, mano, mano, agora rap nasceu nove Você que mimaro Eu sou bem rimaro Então segura com o Duka 999 Eu sou bastardos em glória no improvisado Eu sou alemão, cê vai tomar tiro Porque cê fez o três errado Mano, a pessoa que é boa Sabe que eu já analiso Falaram que vai dar merda Rima que é boa, cê sabe, cê tá em alerta Só que você falou que vai dar uma merda Resendível no seu hype só vai dar moeba Ô truta, sabe que agora eu faço Rima que é boa eu chego Sabe que aqui cê não é bastardo Cê falou que eu queimo a casa Agora rima em brasa Fiz uma casa de ganja E depois eu fumo a casa Suave, verso que é uma chacina É gosto mais do que lasanha Porém gosto menos do que sua rima Mano, Brenos faz a rima boa Demonstrando que quando você tenta Sabe tá à toa Cê falou do Garfield Tipo, mano, quer desenho Mas não vou puxar Se não cê se fala O Brenos já foi decorar Mas sabe que aqui só vindo em direita Gordão e veio de vermelho Parece o poder com frizz na outra Pra explodir o planeta Rima que é boa Sabe que eu já faço Aqui pra tu E maquia é boa, cê sabe, repercutiu Ele é o Vegeta Subiu na balança É mais de oito mil Já que o assunto é Dragon Ball Vou separar aqui nessa Blitz Sei que você ouviu meu som Quando ligou o seu Haditz E não consegue bater numa rima Agora que eu vou ver assim Não adianta, né, Goltem Você é adolescente, então, Goltem Mano, você é Tim, Goltem Só que rimando Brenos te bate É porque você é bordin Aqui na batalha não tem chocolate Mas a sua mãe não deixava você assistir Dragon Ball Passar rima agora assim de van Porque quando você ligava a TV Todo mundo gritava Satã, Satã Esse é o papel E tu não consegue hoje Cê vai pro céu Vai pra lá Eu vi Deus Mano Esse cara Ele faz estratégia Só que contra mim Na batalha cê não marca média E mano, eu sou o Vegeta Batalha você não fez Grêmio É porque o Brenos é estratégico Cê olha e fala O miserável é um gênio Vai ser da gênio nesse momento Fecha uma grupa com clonos Aí cê treina na sala do tempo E eu te mato meu mano Agora deu pra demorou Te mato meu mano Cê não caneta poetas no topo Só poetas no popô No popô Mano, 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 mano Rimando é meu mano Cê fala de popô Cê já sabe veja como eu chego rimando Agora não tenho dó É popô Sozinho é nada a ver Então não é popô Você é o popô O GV falou que amanhã é feriado Aí você tá ligado Mano, então não cacicele Aí ele falou Amanhã é feriado Cadê o que cê não sabe Mano, olha pra essa pele Você não faz arrumar de verdade Você tá lutando Aí eu tô inteligente Eu peço pra começar Pra não dar tempo do MC Fugir da minha frente Tudo bem, né mano? Você pode até falar de pele Cê já tá ligado Que agora já faz a dobra Você pode falar de pele Breno, aqui não repele Porque eu não toco de pele Mas na batalha te cobra E agora eu sigo ensaiando Provando O que infelizmente é contra mim Cê sabe que na batalha Contra você eu tô brincando Cê manda de mano Aqui não significo Outra vez o verso pesado Eu não pacifico Cê quer falar de cascavel Não é cascavel De você eu sou casco-bico Cê não faz arrumar de verdade Por isso mano Você tá ligado Que eu nunca acabo Na verdade você é tipo um réu Cê é cascavel Chama atenção pelo rabo Só que tudo bem Ele fala até que casca o bico É um MC de enfeite É um passarinho Cê quer cascar o bico Demorou Vou jogar sua cara na parede Você falou até de flores Então pega Vou fazer essa construção Sabe rimando Se rima horrores Até porque você aqui é um vacilão Eu peguei várias flores Andando no meu caminho O sangue escorreu pelas mãos Mas com os mesmos Eu fiz meus pergaminhos A rima que é boa Com o espinho das rosas Que eu fiz Minha coroa Mas cê não faz a rima E eu sou arquiteto Certeza que um boy branco Não entra no jardim Não vem com essa não Que não vai mais colar na roda Cê sabe que essa fita Que chega te incomoda Falou até de Spin agora Sua rima não dá revolta Spin ou X-Man Pelo visto o Scott ficou na escolta Cê tá ligado né mano Que Jota faz um verso Por isso eu tô de chavano Só que o Scott é Summer Aqui você não é homem O Scott é Summer Quando eu rimo O Breno some Breno some Só que eu sou sujeito homem Sabe que eu já faço verso Né meu mano Chega e cabe Você pode ser o Scott Sabe eu assemelho Jogando o Playstation 2 Não pega Porque lá só dá tela vermelha Eu tô jogando o Play 2 No começo eu sou matriz Cê não entendeu Essa fita mano Eu não me queixo Enquanto na roleta Cê fica pedindo Playstation Demorou É Matrix Cê rima horrores Então vamos pra Bahia Dominar a batalha das torres Eu não sei Cê quer falar dessas fitas Mas quando eu faço flow A construção Você desacredita Torres tipo de xadrez Mas aqui eu tô na pele Por isso que eu sou um cavalo Porque eu escuto o Dom L Aê Cê não entendeu Eu te mato em L Representando a pele E também a Mari L Vai tomar um fatality Seu verso é comum Playstation 2 Xadrez Cavalo só anda em L1 E aê Você fala até que você escolhe empares Sabe rimar não tá no semblate Em Paris Mando pra Empire State Hoje sua cabeça vai pra mim Em Paris Tante Você vem isso aqui Sabe que rimar agora aqui Não desfoque Rimar não cê sabe Cê já foi push Símbolo do Kung Fupada Segura o dedo Ush Cê quer falar sobre o dedo Ush Olha meu parceiro Tá beleza WM é tipo X de grilo Mas do Kung Fu Eu saio com a tigresa Ush Cê quer falar de Empire State Tô fumando até um calton Ela comigo Ela voa auton Tô em Paris Abandando a Paris Hilton Mano esse cara falou Que ele tava com a tigresa Só que sabe porque Cê deu um xilique Cê pode pegar uma doença Cuidado A tigresa que cê pegou Era VIP Ush Cês em um papadoc Tô vendo documentário Pra caralho Pra quando chegar aqui Eu assassino a MC Sinceramente isso Eu já nasci no meu sangue Por isso que eu tenho O meu style free Olha meu parceiro Eu tô sem vida no freestyle Mas dou a minha vida Pro freestyle aqui com o MC Sinceramente seria O papai doc Que é do Eminem Saiu pai pai Doctor Dwi Você assassina MCs Tudo bem rimando agora Discretimo a ponta Eu também queria assassinar MCs Queria matar um deles Mas eu sou péssimo de conta Você não aguenta Rima que é boa Só que você é um demente diferente Hoje pro Breno Cê é dízima periódica Vai apanhar infinitamente Ele falou que é péssimo de conta O WM que não desaponta Ele tem essência Só que essa rima é do Amir E já tá ponta Cê é péssimo de conta Eu sou o Bo de referência O WM que eu tô rimando Eu tô rimando aqui na rua Quando eu te bato É com meus versos Não vou citar uma rima Que não é minha Mas essa não é sua Só que você perde No semblante Eu sou um elefante Aqui na moral Por isso matemática Elevado ao quadrado Um elefante incomoda muita gente Meu vulgo já é no plural E aí Ei, ei Mas se a minha SMC é um merda Ele só faz cagada Meu parceiro Eu rimo Eu tô com a minha fé Seu vulgo é no plural Parabéns Até porque Anos também é O meu parceiro chega aqui levando Por isso mesmo Eu vou fazendo até a sul Brenos, Anos Olha meu parceiro Você perde vai sair Da quebra com cara de Anos também é Só que rima certamente Eu pus na mente Você pode falar que Anos também é Pólis de falar de Anos Eu tô luz à frente O que você perde da sua corrente Mano, você porta uma use Só que sabe que o Fistali Eu já agilizo Contabilizo Pois você que porta uma use É pensar só o contrário Sua mente hackeia isso Sabe que rima na hora Que eu já passo Verso que é bom rima no céu Black I'm peace Eu sou o Brenos O Brian Você é o Black I'm Roman Pierce Esse cara fala que eu sou hackeia isso Esse é seu problema Você não tem dilema Sua mente é um sistema E você não hackeia isso Por isso que pra mim Você é frato, cara Considência da sua rima Essa inteligência Essa é sua negligência Eu tô com a use Sua zima recuse Use a competência Não, minha rima não recusa Use a competência Sabe que eu já faço o verso Agora vou improvisando Usa competência Se é decadência Pois eu sou Pokémon Só tô me esquivando Mas eu faço agora Senna e Apex Sabe que o verso Agora aqui já convém O Brenos é mais de 8 mil Na sua Pokédex Ok Você tá se esquivando Só que você não rima Entre Bloods e Crips Tá se esquivando Isso não adianta Se esquiva da cópia Porque você copia meu drip Bro Sabe que você não rima Então tira a viseira Já que sua rima aqui não é notória Tá de brincadeira Minha rima que é verdadeira Os pivete de viseira Só quebrando as divisórias Só quebrando as divisórias Sua rima não é glória Sabe que eu já faço o verso Agora que eu já mando a bala Você é Bloods e Crips Não, você é ficção Então se prepara Eu sou Grooves e Balas Só que sua falha Ela é psicológica Cada macaco no seu galho Você foi expulso da árvore genealógica Por isso que eu sou o gênero Sabe que agora você se enregra Você é macaco no galho Na rima eu batalho E o galho você não quebra Tudo bem Sabe que eu já faço Versa é bom Você é excrementa Porque se eu fosse da sua árvore genealógica Aí sim eu apoiaria o desmatamento Agora você vai tomar Porque infelizmente A brinde já convence Já sabem na batalha Agora que o papo é que tá Desmatamento Sua rima é desmatada Sabe camarada que sua zima aqui tá no mural Veste imoral Sai desmatamento Rima queimada Igual sua moral Já que você não rima com a espécie inicial Sem desmatar aqui você não ganha Sua zima que já é o graficamente sinográfico Por isso que você nunca me acompanha Mural Moral Rima boa Na sessão Animal Como um pau Grafitando No murão E agora você vai tomar Por isso que na aberto agora você não vai aguentar Então grafita no mural Já que na rima que eu não sou pedestre Te atropelo você leva o murral Já virei arte rupestre Cala a boca que você não rima Que eu tô na parede Parei de rimar Não tem referência Você tá na rede Por isso que na rima você dormirá Referência Decadência Rima só na sua vez Um preto E um branco unido Se não tiver lata eu vou no xadrez Tchau Tchau Tchau, tchau.